Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em Porto Alegre. Ela participa logo mais, por volta das 9h30, da inauguração do sistema de esgotamento sanitário da Ponta da Cadeia, no bairro Serraria. A obra foi uma das selecionadas para receber recursos do Programa de Aceleração do Crescimento 2, o PAC-2. E faz parte do PISA, o Programa Integrado Socioambiental, que tem investimento total de mais de 670 milhões de reais. Mais tarde, por volta das 11h30, a presidenta Dilma Rousseff participa da formação de mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. O evento vai ser realizado na PUC do Rio Grande do Sul. E vão até domingo, no dia 13, as inscrições para o sistema online, para as vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o CISUTEC. Para concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio. Os cursos são de graça e vão começar no próximo dia 14. Mais informações em cisutec.mec.gov.br. Carolina Becker, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto